Música Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré 16 anos de tradição e qualidade em Avaré Música 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 Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra, vou chamar minha parceira Guta, oi Kitor Tudo bem Guta? Tudo e você? Oi pessoal de casa Conta o pessoal de casa o prato dessa semana Guta Então pessoal, como está começando Chegar o friozinho, eu tentei ensinar O pessoal a fazer uma canja Só que é uma canjinha um pouquinho mais gourmet Que é só com peitinho de frango E um creme de palmito É isso aí, vamos lá, roda a vinheta Música 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 Bom Guta, vamos lá nessa canjinha Vamos, vamos começar pela canja Então vamos lá Então como eu falei pessoal É uma canjinha um pouquinho mais gourmet Que eu vou usar só filé de peito de frango Não vai nada de osso Coxa sobre coxa, peito Mas dá pra fazer também Sim Tem gente que gosta com frango caipira Mas hoje é uma coisinha um pouquinho mais gourmet Peitinho de frango Peitinho de frango Cortadinho bem miudinho Como se fosse um estrogonofe né Guta Isso, aqui tem mais ou menos uns quatro filézinhos de frango Bacana Duas cenouras também bem pequenininhas Aqui umas quatro batatas Tomate com semente Beleza Cebola, alho, o arroz e a salsinha Então vamos lá Vamos começar aqui a refogar primeiro o franguinho Aqui eu tô usando azeite Tá mais ou menos Beleza Deixa eu esquentar bem ali Não se preocupe com a receita pessoal Que vai estar no nosso site Vai estar no site Né Guta Youtube, Facebook Acompanha a gente lá do Vale Play também né Guta E lembrando que canja é uma coisa boa pra fazer Até pra quando tem alguém doentinho em casa É verdade né Guta É um carinho né Exato É um carinhozinho E a gente super nutritiva né Eu adoro canjinha É isso aí pessoal Deixa eu ver se já tá Minha mãe ligava o ventilador e ela fazia canja Ah é? Nossa não podia Esfriou era canja Então aqui vamos fritar Vem o peitinho do frango Tá pegando a panela aí diretor? Dá né? Cortado em cubinho Beleza Dá uma douradinha nele Você gosta de sopa Marquita? Creme, sopa e etc ou não? Não entendi Você gosta de sopa, cremes? Adoro, eu gosto sim Eu adoro Não todo dia né Porque eu falo, pela minha mãe ela fazia sopa todo dia Ah eu no inverno Se bobear eu tomo uma sopinha todo dia Mas eu gosto sim Sopa de legumes Vamos aproveitar Agora a gente vai trazendo No pessoal de casa né É isso aí A gente traz um creme de legumes É isso aí Bom, mandar um abraço pro nosso parceiro né Guta? O Zé Orlando da Casa do Churrasqueiro Um beijão pra Miriam Beijão pros dois É isso aí Parceiro nosso Tá aqui dourando Nosso franguinho Nosso franguinho Beleza Aí aqui Depois você vai fazer um Crotonzinho né Ah é pessoal Pra gente Pra gente Pra acompanhar a canja O creme Qualquer sopa né Qualquer tipo de Inclusive por ensalada né Guta A gente vai fazer uns crotonzinhos Crotons Crotons Que que é? Crotons 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 Nada mais é que é pão né Cortado em quadradinho Pãozinho amanhecido Exatamente Pode ser feito Qualquer tipo de pão Nós escolhemos um pão de forma Eu tirei a casca E cortei quadradinho gente Nada demais Depois vai ao forno Com azeite E orégano E também aí eu cortei um Cortei em quatro também Um pão de forma Pra gente fazer umas torradinhas Diferentinhas né Diferentes também Pra acompanhar A mesãozinha em cima Exatamente Já tá um pouco pronta Depois eu monto uma Só pra vocês verem As nossas torradinhas Pra acompanhar nossos caldos de sopa Né Guta? Aqui fritar bem Aqui eu vou fritar bem O franguinho Bacana Deixar ele mais Deixar secar né Secar e ficar mais douradinho Um pouco Senão fica com cara de Exatamente Comida de hospital Meu mãe que falava Pelo amor de Deus né Guta? Meu mãe que falava Aqui frango na cancha Se não tiver douradinho Fica com cara de cancha de hospital É verdade É que hoje em dia também mudou né Não ofendendo né Exatamente né Hoje em dia A nossa colega Evelyn Aliás a Evelyn teve neném Que beleza Parabéns né Heloísa Parabéns É isso que eu ia falar Hoje os hospitais Estão cada vez mais se aperfeiçoando Com certeza As comidas são maravilhosas Espero não comê-las Eu também não né Marquita A gente prefere num Num bom lugar né No programa Num restaurante Nem me fale Guta aqui você vai colocar Cenoura, batata, tomate Pode colocar mais vagem Mandioquinha Pode Tem gente que coloca Eu gosto mais só com a Batatinha e a cenoura E eu chamo ela de gourmet Porque ela fica bem delicadinha Sim, sim, sim Tá tudo pequenininho Exatamente Mas pode até o que eu falei Do frango Não necessariamente Precisa fazer com filé de peito Exatamente Pode ser coxa, sobrecoxa Bacana, bacana Meu pai mesmo adorava Com frango caipira cancha É né Frango inteiro ele cortava em pedaços Punha até pé Nossa senhora Aí já não rola né Ah, hoje eu não gosto Aí já não rola Então aqui frita mais Isso aí Depois Aí cebola, alho Tomate pra dar uma Sim Uma confitadinha nele Pra sair um pouquinho do molhinho Bacana Aí depois é só a panela de pressão Máximo 15 minutinhos Tá pronto É né O arroz no caso vai cru né Eu coloco cru Tem gente que faz primeiro o caldo E depois acrescenta arroz Já cozido Já cozido Amanhecido Ou já feito O almoço né Eu gosto de fazer tudo junto Porque acho que fica mais saborosinho Entendi Aqui a gente tá quase chegando No ponto aqui Do franguinho Aí acrescentando as coisas Beleza Que peitinho de frango é mais saudável né Tem menos Menos gordura né Menos gordura Bacana É que você falou E fica mais delicado né gente Fica mais É eu acho mais delicadinho Mais apresentável Parece que uma canjinha boa é né Não nem falho Uma delícia Cremes também né Ano passado A gente O programa apresentou né Nós fizemos o creme de mandioquinha né Não De abóbora Com gengibre E é tanta coisa que a gente já fez Mas tem lá no YouTube No YouTube né Se o pessoal quiser resgatar Se o pessoal quiser resgatar lá né A gente vai Vamos lá De metade Ah tá Eu aproveitei o que a gente Legal Tinha aqui Então metadinha Metadinha Um pouquinho do alho Guardar outro pouquinho Do nosso cremezinho de palmito Beleza Cheirinho vai ficando bom né Vai maravilhoso Agora Eu vou pôr o tomate Aí eu vou pedir pra você jogar aqui pra mim Marquito Um pouquinho de orégano Vamos lá Orégano Faz aqui não é orégano não Vai na frente Ok orégano Uma pitadinha de pimentinha calabresa Opa É lógico que pra Maria Augusta Não pode faltar uma boa Uma pimenta né Guta Só um pouquinho Tá bom E sal Pitada Isso Depois a gente prova né Porque ainda tem mais Tem mais ingredientes né Ingredientes Aqui eu vou pôr um pouquinho Da salsinha Depois eu ponho mais Beleza Só pra dar um gostinho aqui Legal Salsinha Só salsinha né Não tem cebolinha também ou não Não Só salsinha mesmo Beleza Tá vendo Fica uma Tá conseguindo mostrar Diretor Base boa né Fica uma base bem É isso aí Saborosinha Aí eu acrescento o arroz Aqui tem uma xícara e quase duas xícaras Não duas muito cheias Dá uma fritada nesse arroz também Dá uma fritadinha no arroz Aí você pode pôr pra mim Por favor a cenoura Cenourinha A batata Batatinha E a água Beleza Aqui nós temos um litro certo? É Acho que nós vamos precisar de mais um pouquinho Você pega mais água pra mim? Um pouquinho de água Pode ser mais um litrinho Mais um litro de água Pode pôr É só parangotã Não tem como né Então agora gente É isso Agora é só tampar Pegou pressão 15 minutos Acho que nem isso Beleza Beleza Bom pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui ó O pãozinho Pegar uma faca aqui ó A gente cortar esse pão Nada mais é o croutonzinho Mostrar pro pessoal né Guta É Então é Eu gosto de tirar a casca Mas tem gente que nem tira né Guta Nem precisa Exatamente Eu tiro a casca pra ficar mais Pode ser com qualquer pão Pão amanhecido Exatamente Se for pãozinho ou francês É só cortar ele em rodelinha E depois corta em pedacinhos Exatamente Cortar aqui ó Dá uns quadradinhos Delicadamente É o que nós temos aqui ó Pega uma assadeira pra mim Mauri Augusta Aí o que a gente faz Com esses pãezinhos Aqui é super Super simples A gente vai colocar Orégano Tá E azeite E vamos misturar Vamos pôr pra A gente Espalha aqui né Espalha aqui Azeite Um bom azeite né Guta Isso Também não precisa Exagerar Uma pitadinha Uma pitadinha de orégano E forno E forno exatamente E atenção pra não queimar É Isso daqui é muito sensível né Rapidinho né Exatamente Ele já A gente vai pôr no forno lá Daqui a pouco a gente Vê o resultado final E a gente vai pra um rápido intervalo E daqui a pouco a gente volta pessoal Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré Dezesseis anos de tradição e qualidade em Avaré E aí E aí E aí E aí Obrigado.